Saudações de Sex and Ring, bem-vindos a nossa cobertura ao vivo do Grande Prêmio Alemão. Os preparativos para essa etapa já terminaram e a MotoGP está pronta para voltar à pista. Pelo que você pode ver nas imagens da pista, esperamos um tempo ótimo para a corrida. Sejam bem-vindos a um monte de TV até aqui falar com vocês, é o Krust. Tendo vocês aqui mais para a série de MotoGP, estamos aqui no circuito de Sasseri, em Alemanha, em busca da nossa primeira vitória ou nossa segunda colocação, pelo menos para poder garantir uma boa pontuação. Vou subir o som do jogo nesse momento, porque enquanto está todo mundo aqui na minha traseira, e eu mato na minha frente, eu vou precisar de uma atenção aqui, tudo bem? Daqui a pouco eu volto. Pronto, acho que agora já deu uma dispersão. Por que esse circuito, mais do que os outros, é de um pouco de concentração? Na estrutura dele, de quem já correu o Sasseri, ele é fácil, ele não tem tantos problemas assim como pista. Entretanto, nossa, o Brother quase foi puxão. Entretanto, ele é um circuito que exige uma cautela por causa dessas aberturas, dessas curvas, principalmente na MotoGP. Nossa, eu quase fui puxão por causa dele, mano. Em relação ao MotoGP é pior ainda, porque as motos, como elas têm muita potência, elas acabam saindo muito de traseira. Que acaba... Nossa! Que acaba... Eu sei... Eu estou aqui olhando de canto de olho, tá ligado? Tipo assim, eu desculpo. É... Então... Ele exige uma certa perícia, que ele é um pouco problemático esse circuito por causa disso, sabe? Se as curvas são simples, são quase todas muito abertas, por causa disso nessa primeira aqui. O que é ridículo, né? Porque a primeira curva é a dos mais difíceis do circuito. Então... Por isso que eu dei aquela subidinha ali, porque... No meio da galera ali, qualquer toque extra, além... Extra? Além? É assim, não foi sinistro, né? Qualquer toque extra e desnecessário vai te levar pro chão. Bom, passando o feedback aí das coisas... O treino foi debaixo de chuva. Eu achei ridículo, porque nada depois disso foi debaixo de chuva. Então... Eu tive que remodelar a moto inteira na classificação. Caraca, mano. Tá difícil. Mas eu consegui acertar a moto bem, entendeu? Ela tem uma está com estabilidade boa e tá com uma aceleração boa. O que não tá pegando pra mim aqui nesse circuito, porque eu não tô conseguindo competir com eles, é eu. O problema sou eu. Enquanto meu pai é bom nesse circuito, eu sou ruim. Caraca, como um amador, mano. Não tem como. Eu erro ponto de frenagem. Eu forço onde não posso. Esse circuito tem disso, né? Tem curvas que você não pode forçar. Essa aqui, por exemplo, eu acabei forçando ali, mas no suspense, porque a grande chance do ter de puxão. Então, assim, é um... é difícil, é difícil. Pra mim, o circuito é difícil. Sabe? Acho que eu vou tentar, pelo menos, garantir só a terceira colocação. Eu não vou ficar forçando muito no... Eu tô da frente ao Rossi, ele tá atrás de mim, dando a classificação. Fica muita diferença ele... Ele ganhar ou não. Se bem que eu tô perdendo distância, hein. Entendeu? Tô perdendo distância. O que é que vai rolar? Pô, minha voz tá um pouco estranha. Eu tô... Resquício de gripe, né? Então... Minha voz vai tá um pouquinho fanha. Mas eu creio que daqui a pouco tá bem melhor. Porque mudança de creme na clima aqui no Rio de Janeiro é meio estranho, sabe? Tipo, acontece do nada. Maluco, eu vou pro chão. É, tipo... A alergia ataca. É, é, é um... É um deus de Nuzakura que é uma beleza. Caraca, mano. Cara, sabe quando você vê que tem chance de chegar no Rossi, mas eu não tô conseguindo a brecha pra isso? Eu tô com medo de forçar. Tipo, agora? Consegui, mano. Ele vai me passar de volta. É. Mas talvez eu colei nele. Então, eu posso passar nessa curva aqui. Beleza. Segunda posição, ó. Pera aí, não. Deixa eu garantir a reta. É, segunda posição. Beleza. Tamo subindo. Tamo subindo. Aos pouquinho, mas tamo subindo. Bom, esse é então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais pra aumentarmos aqui o canal. Beleza? Também não esqueça de largar seu comentário. O que você achou da corrida? Eu vou largar até uma pergunta aqui. Se você acha de streaming é um bom circuito pra você? Comente aí. Quem fala é o Crush, é um forte abraço a todos. Um bom fim de semana. Valeu. Falou. Fui.